Ai, ai, vem cá Paulino, me dá um cheiro Sai diabo, eu sou o Paulo, Paulino é meu irmão A semelhança causa grande confusão Eu sou muito parecido com Paulino, meu irmão Moro junto com a cunhada, vejam que situação Às vezes eu ganho cheiro no lugar do meu irmão Ai, 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 eu não quero cheiro não Ai, 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 por causa do meu irmão Ai, 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 eu não quero cheiro não Ai, 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 por causa do meu irmão Eu sou o Paulo e Paulino é meu irmão Pois a nossa semelhança causa grande confusão Certa vez minha cunhada precisou comprar feijão Meteu a mão no meu bolso e me deixou sem augustão Ai, 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 eu passei por meu irmão Ai, 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 coitado do meu irmão Ai, 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 eu passei por meu irmão Ai, 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 coitado do meu irmão Eu sou sabido e casar não quero não Mas a cunhada já me disse que a cunhada tem razão Pediu que eu não vestisse a roupa do meu irmão Pra livrar de trapaiada, pra livrar de confusão Ai, 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 quem casou foi meu irmão Ai, 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 coitado do meu irmão Ai, 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 quem casou foi meu irmão Ai, 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 coitado do meu irmão A CIDADE NO BRASIL